Em frente ao Partage Shopping na Nova Marabá, uma multidão de pessoas aguardava ansiosa pela chegada do Papai Noel. Mas o bom velhinho ainda estava um pouco distante dali. Na Praça São Francisco, na Cidade Nova, ele se preparava com sua turma para a carreata. E enquanto ele se organizava, muitas crianças aproveitaram para tirar fotos com ele. Mas pelo local, tinha adulto bem mais empolgado. Ai gente, é porque eu estou muito feliz, eu sou muito apaixonada, sabe, nesses carrinhos de Jeep. E também porque está chegando o Natal, a família, e isso aqui é incrível, gente, eu estou muito feliz. Gostando? Amando, gente, vale a pena estar aqui, muito bom. Este ano, o Papai Noel resolveu chegar diferente e veio em carreata. A passeata de veículos contou com modelos antigos e atuais, e cada automóvel levava um personagem infantil. O bom velhinho e sua turma seguiram pela rodovia BR-230. Na frente do shopping, foi recebido com muita festa. Ele assinou, cumprimentou as crianças, dançou, empolgou e fez cair neve na entrada do centro de compras. Música Uma multidão de pessoas seguiram o Papai Noel dentro do shopping. Ele andou por todos os pisos do centro de compras e todo mundo queria tirar uma foto com o bom velhinho. Uma festa que animou e contagiou adultos, crianças e adolescentes. Porque ele vai brincar com as crianças, tirar foto, isso é legal. E aí, tu se divertiu hoje muito? Sim, muito. É... várias vezes. Várias vezes? É. Gosta do Papai Noel? Sim. Nossa, eu fiquei muito ansiosa, eu gostei demais da vida do Papai Noel. Esses personagens do ano passado não teve, esse ano foi mais animado, teve mais gente. Veio mais gente presentear o Papai Noel, veio para visitar o Papai Noel. Gostei demais desse ano. Espero que eles venham várias vezes ver nós, com muitas vezes, como ele está vindo agora. A chegada do Papai Noel foi uma festa para a criançada e também para os adultos. O bom velhinho vai continuar aqui no Partage Shopping até o dia 24 de dezembro. Quem quiser, pode vir tirar uma foto com ele. A parada de Natal, ela está bem completa esse ano, trazendo, além da programação, trazendo neve para Marabá, como a gente prometeu. Quem quiser vir, vai poder conferir os horários certinhos, ele vai ficar aqui de terça a domingo. Tchau, tchau.